As implicações nacionais também, mas não só, vou-vos dar cinco ideias e a indicação de todos os atores que por acaso já estavam a conversar, vou fazer a minha primeira apresentação dos dois. Porque foram apresentações fantásticas e também por vós, de perder o frio e de matadura, estar mais clientes com estes conteúdos. Os projetos empresariais e os negócios não basta sobrar as coisas que vão parecer, é preciso ter atitude. Isto tudo traz-nos algum trabalho e o potencial de estar nas pessoas, estar nessa mesma atitude. O fundão tem pessoas com bastante atitude e somos todos os dias banhados com imenso incentivo. Embora, com muita da verdade, existe muito existentismo associado. Sejam 200 mil milhões de visa que Portugal tem, se eu farei com 18 presentes, se eu farei com jovem, 34%, empréstimos antrógrimas de 33 mil milhões, juros altos, produção, corpos salariais, responsabilidade, tudo isto nos assusta. O fundão tem um nome que deriva de fundos de tinta, de alto-semeral. Aqui estava o fósforo da Maunça, numa festa da Maunça, que eu vou saber o que tirei. E venho também falar do projeto que desenvolvi, no base do... ...iniciar, caro de fundão. Portanto, peguei um problema de Portugal, que é, existe bastante território que está abandonado, cerca de 2 mil milhões de hectares estão abandonados, existe um problema de desenvolvimento na agricultura, existe um problema de, nos últimos anos, 500 milhões de hectares estarem abandonados também, e, de onde há aqui o que os apetes são, no final da apetagem. O projeto de Covid nasceu, peraí, que eu encontrei isto, para mudar o confio dos agentes 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 agentes, que eles se preocupam mais, antes de tudo, e até, ou uma plataforma, ou se forer, como isto, ao agendamento rural, uma plataforma que permita os trabalhadores agentes 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 agentes, como colher nas escolas e todos os trabalhos agentes 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 Além disso, pretendo dimensionar todo o apoio que já tive do prévio que é o Mais E, Mais I, de mais empreendedorismo e inovação e tentar ver crescer e maturar o projeto a chegar à empresa. O fundão tem algumas necessidades e vou-vos deixar 5 ideias por ordem, bastante criativas para o setor agroalimentar. O rotulado aceitouro, o rotulado da cereja, é o que nos transforma. O estudo do terreiro é o que decide de ser mais explícito. Existem os drones que foram utilizados na Amazon para efetuar ideias lindas, mas na agricultura pode ter imensas aplicações e pode ser uma ideia de utilidade para o fundão, para a utilização das pintas, para a vigia, para a utilização entre as diferentes controles de pragas, alimentos, etc. Aqui é um agricultor francês que fez esta forma de comercialização, mas eu aprendei que vi aquilo, que ajudem muito no escoamento. Portanto, ele tem ali os produtos, tem aqui gorduras, os produtos frescos, e muda-lhe a forma de escoamento que é o maior problema da agricultura. Aqui é o mercado típico que nós estamos habituados a ver, que daquela forma que vimos anterior, com os pióscos de cereja que o fundão desenvolveu, com outro tipo de modelos inovadores, como esta bolsa de vender futuros, antes do produto estar no mercado, ou os produtos agricultores são flexíveis, podem-se criar outros atores, esta é a terceira ideia criativa, de futuros, para os produtos estarem vendidos antes de estarem no mercado, que permite chegar ao consumidor de forma fresca, e os agricultores terem mais poder, mais disponibilidade financeira, etc. Aqui é outra ideia, é criar criências rurais, sobre a reforma de uma boxe, de uma experiência com emoção, envolver o turismo para a pluralidade e para a agricultura. Aqui está, por exemplo, uma criança, ela está a lidar com animais vegetais urbanos, não tem estas intenções. Por estranho que pareça ou não, isto não é tão fácil de ver em meios urbanos, e tem imenso interesse, pode ser à penha da acertona, ou pode ser à penha da cerveja, entre outros. Outra ideia de bastante criatividade é o desenvolvimento de sistemas em software, para controle de agronomia, agronomia ou agronomia, que são novos meios de tecnologia agrícola, mas também aproveitar a investigação e o desenvolvimento das universidades, como o azeite com casca de limão, e também a outra ideia é o aproveitamento das cinzas, para a proteção das águas da linha. É outra ideia que pode ser aproveitada, aproveitar os estudos das universidades, das áreas da biotecnologia. Aqui está a simplicidade dos padronhos do fundão, e nós temos mesmo que ter atitude, atitudes de sério, para fazer vencer. Aqui foram dadas cinco ideias para o fundão, porque todos nós não precisamos de ter bastante atitude, as águas se passam pelos frutos, e o homem estive-se pela atitude. Este é o lema que distingue o meu projeto, mas também gostava-nos de pensar a mensagem, de que não vale a pena estar só de funcionário e aparecer os projetos, eles acabam com a estrutura, aparecer com o nosso esforço, o nosso trabalho, e o potencial de estar nas pessoas. Temos que aproveitar o nosso...